Fura, Maikel! Vou fazer mais uma cena hollywoodiana aqui, pesada. Olha só que coisa linda, meu Deus do céu. Foi lá pegar a moto lá pra nós fazer mais uma cena de Hollywood, pesada. Uhul! Oh, avisa ele aí pra ele ir. Pra nós fazer uma cena de Hollywood aqui. Olha só a foto pesada que dá aqui, ó. Meu Deus do céu. Oh, fala pra ele sair pra cima. É, mano? É, ó. Ô, Chicão. Sai pra cima e vai indo bem. Ô, viado. Ei, vai indo bem pelo lado esquerdo lá que nós vamos com a moto do lado filmando. Fazer uma cena de Hollywood aqui. Tu vai aparecer lá em... Meu Deus do céu, amor, meu Deus do céu. Não tem palão. Na barra, né? Vai, vai. Você vai começar a falar com a moto da мира e vai ir. Mano, queão, sim. Não tem palão. É um revas. Vamos lá. Meu Deus, olha o sol ainda Que brinde Durei Agora vamos pegar ele descendo Ele vai ter que abrir E de brinde ainda pegar um pôr do sol Top demais esse vídeo Esse matou